e fala galera beleza meu nome é andré bauer e seja muito bem vindo ao canal então pessoal no vídeo de hoje eu vou roubar a idéia do nosso piloto Rubens Barrichello uma vez eu vi ele fazendo uma entrevista e dizendo que quando ele era adolescente a família dele os pais dele não sei quem tinha uma bmw m3 e ele quando andava com os amigos dele fazia o desafio de colocar no piloto automático e chegar em casa sem desligar o piloto automático eu e a patroa gente tá indo aqui pra porto xavier e o povo antes de chegar em porto xavier tem uma serrinha uma subida assim depois em um plano e depois desce a serra então eu vou fazer esse desafio vou colocar o camaro no piloto automático vou colocar 80 km por hora e vou ver se eu consigo fazer toda a serrinha tem base eu sei que tem bastante curvas ali eu não lembro direito se as curvas eram acho que elas são bem fechadas então vamos lá vamos ver então se eu vou conseguir ou não a idéia é do Rubens Barrichello vamos lá vamos vamos lá que tu acha que eu vou conseguir ou não ao 80 eu vou colocar o 80 lembra que tem bastante curva tem umas curvas fechadas eu acho que a serra dá mais ou menos uns dois três quilômetros eu não lembro direito será vamos ver então tomara que a gente não pegue na frente pra poder não pode pisar no freio que daí se pisa no freio desativa o piloto automático aí perdi o desafio vamos ver então vamos lá então quase chegando aqui na na serrinha já então tu acha que vai dar certo eu acho que vai vamos ver então e aí tu dá uma segurada vou ir mais devagar ali um pouco antes para não ter ninguém na frente a serra é curtinha dá uns uns dois três quilômetros só e vamos ver então se vai dar certo aí tu filma também que o celular ele filma um pouco é que eu filma um pouco a a rua eu vou colocar aqui no piloto automático já vou colocar agora aqui a cinco e tá em 76 78 79 81 e é oitenta e um vai ficar em 81 mesmo então serrinha mortali na frente Deixa eu ver aqui se já tá em 80 Vou colocar aqui Pra aparecer a velocidade Aqui ó, 81 Tá marcando 81 aqui no Piloto automático Ativado já Vamos lá Não posso pisar no freio Se eu pisar no freio eu perdi E aí, será que tu consegue? Vamos ver Aqui no começo tem umas curvas abertas Mas depois começa a ter umas curvinhas mais fechadas Vamos ver Tá E agora essa aí é mais fechada Aquela ali também é fechadinha Mas ainda nenhuma deu medo Assim Essa aqui é mais forte E essa aqui é mais forte Outra curvinha forte aqui pra direita Vamos ver Vamos ver mais uma pra esquerda Sério que não tem ninguém na frente Eu tô conseguindo usar toda É faixa dupla, né? Como vocês estão vendo Mas acho que vai dar certo Essa outra aqui é mais aberta Agora Aquela ali da frente parece ser mais fechadinha Essa aqui Essa aqui chegou a fazer barulhinhos, entendeu? Mas tá, continuou 81 ali Tá marcando 81 Agora terminou a parte da subida E agora depois vamos Pode desligar isso aí Pode desligar o celular Aí agora nós vamos fazer a parte da descida também Que agora do outro lado lá tem Tem a descida Na subida ali teve aquelas duas últimas curvas, né amor? Que a gente, tipo, me deu um pouco Chegou pra dar uma Uma chacoalhadinha É, os pneus deram uma cantadinha Vamos ver agora aqui a descida Se tem muita descida fora Então Vamos ver as curvas agora Que na descida não Não pega direito Mas Vamos ver aí dentro Então Começou agora aqui a descida Acho que pra descer vai dar mais adrenalina, eu acho É, e daí ele não mantém, ó Ele não mantém o O piloto automático Agora ele tá 88 Vamos ver aí O objetivo então é não frear Não posso frear 90 Meu senhor Vamos ver aqui 91 Ele tá aumentando a velocidade Eu achei que o piloto automático na descida segurasse Mas não Não segura 90 92 93 94 94 Oh my god Mas não tá na descida agora Aqui não tá mais Ali na subida Teve duas curvas ali Que eu me assustei Quase Quase Siena ali Que tava subindo chutar Ah, agora diminuindo um pouco aqui Aqui a gente já tá chegando, hein Já chegamos, né Em Porto Xardier Vamos ver aqui 95, 97 Deu Terminou a serrinha Então, desafio concluído Aham, deu certo Então, segui a ideia do Rubim Gostei, achei bem legal Dá pra fazer até mais vídeos sobre isso Achando, chegando em locais assim mais Passando por locais mais difíceis, né Com bastante curva E de repente você aumentar um pouquinho a velocidade pra 100 Daria também Não sei Não sei se ia conseguir fazer Mas assim, pessoal Não façam isso em casa É perigoso Não recomendo que vocês façam Mas eu achei bem legal Gostei Deixem nos comentários o que vocês acharam desse vídeo Se vocês gostaram desse tipo de desafio Vou chamar de desafio do piloto automático Vou chamar assim Então, como eu falei Eu roubei a ideia do Rubens Barrichello E achei legal Gostei Então, o desafio foi concluído Subi e desci a serrinha aqui de De Porto Xavier Deu 80 km por hora Tava travado ali O piloto automático Deu 80 E subi e desci Deu tudo certo Tá bom? Então, se vocês não são inscritos Por favor, se inscrevam no canal Que assim vai estar me motivando A trazer mais conteúdo pra vocês Colocando mais conteúdo no YouTube Então, o vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado por terem assistido esse vídeo Valeu Até a próxima Fui! 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 Fui!